Eu sou a Fernanda Vistuba, deputada universitária representando a ONU Curitiba. Estou muito satisfeita com o projeto, fiquei muito feliz em participar. E o meu projeto do coração é o projeto de iniciativa do governador, tratando da defensoria pública, porque eu acho que é um órgão de extrema importância para o acesso à justiça da nossa sociedade. E é um órgão que tem que ser cada vez mais valorizado e se espalhar pelo Paraná para que todos tenham acesso.